Olá, tudo bem? Eu sou o Erwin, PY2QI, aqui da Radio House, e vamos mostrar mais um unboxing de um outro equipamento aí para vocês, ok? Para vocês poderem ver como que o equipamento original de fábrica é fornecido aqui pela Radio House com todos os seus acessórios originais. Hoje nós vamos mostrar aqui o unboxing do rádio IAESO FTA-230. O FTA-230 é um rádio portátil HT para comunicação aeronáutica. É um rádio básico para comunicação aeronáutica e ele cobre toda a faixa de VHF aeronáutico de 118 até 137 MHz. Então essa aqui é a embalagem original, que ele já vem de fábrica lá da IAESO. Logo que você abre a embalagem, você encontra aqui o cartão de garantia. Esse cartão de garantia só tem validade nos Estados Unidos e no Canadá, portanto, você não necessita, não é necessário que você envie esse cartão lá para a IAESO. Uma vez que a Radio House é distribuidor autorizado da IAESO aqui no Brasil e, como tal, nós oferecemos 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação em qualquer equipamento da IAESO. Logo em seguida, você encontra aqui o manual de instruções do rádio do FTA-230, o manual dele em inglês, com todas as informações que você precisa para poder fazer bom uso do seu equipamento. Uso, programação, ok? Todos os detalhes aqui sobre esse rádio. Ok, esse equipamento, apesar de ser um equipamento básico para comunicação aeronáutica, é um rádio bastante simples, o seu uso, o seu display e tudo, ele já vem com uma série de acessórios de fábrica. Então, você verifica que o custo-benefício dele é muito bom, porque você vai pagar basicamente um valor menor do que um equipamento concorrente e já tem vários acessórios que você não encontra no equipamento concorrente. Começamos aqui com um item muito interessante, que é uma caixa de pilhas, ok? Então, aqui você consegue colocar 6 pilhas numa emergência, por exemplo, você não consegue fazer a carga da bateria do seu rádio, você, com 6 pilhas tamanho AA, pilhas alcalinas, você consegue, numa emergência, a comunicação com o seu equipamento, sem a necessidade da carga da bateria. Esse é um dos acessórios que acompanha o equipamento. Em seguida, nós temos aqui o adaptador de corrente alternada para você carregar em uma tomada. Lembrando que esse carregador, ele é o modelo PA44B, ele opera de 100 a 240 volts, então você não precisa se preocupar com a tensão da rede, ele vai funcionar tanto em 110 como em 220. Em seguida, temos aqui a base carregadora, que é um outro acessório muito interessante, que você não encontra num equipamento similar. Essa base permite você fazer a carga do seu rádio sobre uma mesa, uma escrivaninha. Então, basta você conectar o adaptador de corrente alternada e colocar o seu rádio aqui, a carga da bateria será feita automaticamente. Em seguida, temos um outro acessório também que só é encontrado nesse modelo, da marca IAESO, que é esse adaptador, para você poder ligar o seu rádio em um acendedor de cigarro de 12 volts, na aeronave ou mesmo num automóvel. Então, basta você adaptar essa parte aqui no rádio, conectar no acendedor de cigarros, também você vai poder operar o rádio e fazer a carga da bateria através desse acessório. Temos aqui em seguida um acessório que é muito usado em aeronaves, e muitas vezes o cliente compra o equipamento e depois tem que comprar esse acessório separadamente. No caso do FTA 230, esse acessório já é de série, que é um adaptador, que você pode ligar o intercom da aeronave, o fone, o microfone da aeronave, diretamente no HT. Então, você conecta esse plugue aqui no HT e aqui você tem a entrada para o intercom da aeronave. Também é um acessório bem interessante, já vem de série. Esta é a antena. É a antena flexível de borracha, original do rádio. Nada impede que você utilize o equipamento com uma antena externa, desde que seja uma antena para frequência aeronáutica de 118 a 137 MHz. Então, você pode pôr uma antena externa na aeronave ou num veículo, ou numa estação fixa. Mas, esta é a antena original que acompanha o equipamento. Aqui nós temos o rádio, o FTA 230. Como você pode ver, é um rádio bem robusto, com botões de fácil acesso, botões grandes, de fácil acesso, PTT aqui do lado. E um equipamento bastante robusto e resistente, que pode ficar sujeito ao clima e a choque. Você não vai ter problema de funcionamento. Aqui no painel traseiro, você encontra o selo de homologação da Anatel. Qualquer equipamento de radiocomunicação, por força de lei no Brasil, você, obrigatoriamente, quem comercializa ou quem utiliza o equipamento, ele tem que estar homologado pela Anatel pelo fornecedor. Todos os equipamentos vendidos pela Radio House, além da garantia de 3 anos que nós oferecemos na linha da IAESO, você já tem o equipamento com o selo de homologação da Anatel, afixado nele, de forma que você jamais terá algum tipo de problema com a fiscalização da Anatel ou Polícia Federal, que também pode fiscalizar se o equipamento tem esse selo. Então você pode ficar tranquilo, usar esse equipamento tranquilamente, sem qualquer problema. Finalmente, aqui a bateria, modelo FNB83, uma bateria de níquel, metal e hidreto, que acompanha o FTA 230, a bateria original da IAESO. Vamos encaixá-la aqui. Aqui nós temos o rádio já ligado, né? Ok, aqui em transmissão. Então esse é o HT básico da IAESO para uso aeronáutico, o FTA 230. Com certeza é uma ótima aquisição, você terá aí um ótimo custo-benefício. Ok? Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. A Radio House está sempre à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Se você tiver algum questionamento, nós temos vários canais aí no nosso site, na internet, tem todos os preços, especificações de todos os produtos. E também você pode acessar a nossa página no Facebook, ou interagir conosco aqui pelo YouTube também. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estamos à disposição, teremos o máximo prazer em ajudá-lo aí a encontrar o produto ideal para a sua necessidade. Eu agradeço pela atenção mais uma vez e até a próxima. 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 E aí